A deputada Débora Menezes defendeu a permanência do programa educacional das escolas cívico-militares no Amazonas. A decisão da extinção partiu do governo federal por meio do Ministério da Educação. O Plano Nacional das Escolas Cívico-Militares foi criado em 2019 com o objetivo de dotar unidades educacionais com educação baseada em princípios cívicos e militares. Segundo a deputada Débora Menezes, o Poder Executivo mantém seis escolas em Manaus e uma em Tabatinga, que fazem parte do plano. A parlamentar lembra que os indicadores e dados pontuais do plano dão conta de que houve uma redução nos casos de violência física e patrimonial em 90%. Em relação ao abandono e evasão escolar, houve uma redução de 87%. Débora Menezes anunciou que pretende destinar emendas parlamentares para evitar que o programa educacional seja extinto no Estado. A deputada também já apresentou um requerimento solicitando a manutenção do modelo cívico-militar nas escolas públicas do Amazonas.